A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu acho engraçado que ficam rolando, né, jogando de um lado para o outro. Eu acho engraçado que ficam rolando, né, jogando de um lado para o outro. Eu acho engraçado que ficam rolando, né, jogando de um lado para o outro. Eu acho engraçado que ficam rolando, né, jogando de um lado para o outro. Ok, a alergia agora me faz ter que largar o gato mesmo. Dá tchau, gato, dá tchau, gato, dá tchau, dá tchau, dá tchau. Tchau, gato, tchau. Tchau, dava.